o salve galerinha firmeza bem-vindo a mais um vídeo seguinte galera antes de começar o vídeo só um recado bem rápido e você não curtiu o vídeo ainda cara me dá essa moral aí curta o vídeo beleza se você gostar gostando aí eu lhe convida a ver os outros vídeos se inscrevendo claro para continuar acompanhando tá bom vou continuar postando bastante gente em parte missões aleatórias eventos especiais e essas paradas beleza além do mais é o seguinte caso você escute algum áudio algum som de microfone no fundo relaxa eu gravei esse vídeo e esqueci desse detalhe esqueci que o microfone estava habilitado estava ligado beleza aí não vai interferir muita coisa mas sempre bom avisar antes que eu já fiquei bem puto já belezinha então é isso aí pessoal curta o vídeo e aproveitei ele aí valeu é nóis e se possível também se quiserem comentar deixa a moto passar se quiserem comentar alguma coisa aí beleza essa moral aí comenta o que acha o que achou né o que é isso aí Ah! Oh! So sorry! Don't miss your luck! What's the hurt? Tchau! Ah! 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 Deve ser um! Fui! 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 Por que todos estão errando? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.